E aí galera, aqui quem tá falando é o Urso do Ártico e hoje a gente vai jogar uma partidinha de Dead Body Light um jogo que, cara, começou o meu canal praticamente junto com mais ninguém, é só eu mesmo e a gente vai ver no que vai dar, né? Joguei de Nancy, a gente jogou contra a nossa killer favorita no Pântano que é a Reggae, que não é Reggae de... não sei se entenderam, enfim, fica com o vídeo Vamos ver onde... nossa, Pântano do Remanso, em português fica muito estranho o bagulho, vamos ver A câmera tá legal, faz um tempo quando eu jogo esse jogo, aqui agacha, aqui levanta, onde corre? R1 corre? Não, L1 corre, ótimo É isso que eu queria saber, se tem meu Sprint Burst à toa Ok Vamos descer Estou curioso pra perceber que... meu Deus O cara do meu lado saiu voando ali Ó, temos um gerador aqui pra fazer aqui na minha frente Estou com medo de saber quem é o killer Talvez eu não vou querer... pare de fazer barulho, sua piranha Eu vou correr Pôze-se Sai de perto de mim Sai de... sai Sai Hum, delícia Ela sabe É uma Reggae Ela curte um Bob Marley Meu Deus, que piada bosta Enfim... hum... nossa... para de correr, sua piranha Sua piranha Sua piranha Você trouxe o killer pra mim, velho Quer dizer... aí correu atrás dela Ah, tem gente que tá terminando esse gerador Boa, 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 boa Bora, vamos trabalhar junto, amiga Nossa, que... nossa, mano, muitos Sedex Que fiada Mano, muito sedex Vai tomar no cu Peraí Mano, que filha da mãe, cara Trouxe a killer direto Bem feito, trouxa Bem feito, trouxa Caiu sozinho, porque saiu correndo e deu uma retardada Tu tá machucado, né, amiga Eu vou te curar Eu vou te curar porque eu sou bonzinho Eu sou bonzinho e eu vou te curar, tá Desculpa, desculpa Desculpa, foi Sei lá, eu te furei Sem querer Minhas mãos nem estão tocando em você Mas eu te furei não sei como Carinho, carinho E agora você tá zerinho Fudeu, a killer tá aqui Fudeu Porra, meu Você é estrolo, né, velho Ó, por que que meu Sprint Burst Não está carregando mais Eu vou te salvar, Prostiranha Espero que não estoure nada Vamo lá Eu e Tuto e eu Eu e Tuto e eu Vamo lá, vou te salvar Vai, Prostiranha Corre, Prostiranha Corre Corre A Prostiranha Correu Ih, achou Dei no armário Vagabra E caralho, tá vindo a minha Cai fora Não Meu Deus, velho Que agonias Vamos tentar salvar pro Shiran aí de novo Não pro Shiran, vou pro Shiran Morreu esse, velho Olha o gerador Será que devo fazê-lo? Bom teste de penecer O que foi? Eu sou um perito Hum, peraí, peraí, peraí Concentração Olha lá Nossa senhora Olê Vou continuar a trabalhar aqui, né? Porque eu sou um bom Worker Meu sprint burst já tá ativado de novo Aí dá bom, hein? Eu acho que a gente ganha Acho Certeza? Nenhum Uh, ótimo teste de prícia Meu Deus, dois seguidão assim seguido Que frase, hein? Uh, bom teste, não foi perfeito Eu quero perfeição Quase Mais um, mais um, mais um Só pra, só pra, só pra, só pra dar o grau Só pra dar o grau Vai, 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 vai Hum, delícia Hum, olha o que eu achei O famoso Grânio na estaca Eu ia falar Fergalicious, mas nada a ver Só pessoas de anos 2000 Que vão entender o Fergalicious Aí, fiz bosta Olha o outro gerador aqui na minha frente Oh, meu Deus Vamos ver o que a gente acha no baú É o baú da felicidade O que que vamos encontrar aqui? Será que é um milhão de reais? O que que vamos encontrar aqui é? Uma maleta Ah, peraí, tô morrendo Ih, caramba Tá sendo perseguido aí, amigo? Continua sendo perseguido aí Que eu faço aqui o trabalho Aí eu pego aquela maleta E vou me embora Bora Trabalha, Wense Eu vou falar Wense Quem é Wense? Eu não sei quem é Wense Aprende, deixa eu pegar a maleta Pra trabalhar mais rápido E assim que funciona Com maletas A gente trabalha mais rápido Olha isso Reparar com o caixa de ferramenta Aumenta sua velocidade A sua habilidade O nosso amigo está sendo perseguido Porque a linha está Estaraluda ali embaixo No nome dele Ele foi Tomou porrada O louco, bicho Está sendo perseguido Está sendo perseguido ainda, bicho Tomara que ele não caia Se não ferrou E ele caiu Ferrou tudo Olá, concentração máxima agora Porque terminando esse Meu amigo Correria Correria para a porta A porta dos desesperados Meu amigo A porta dos desesperados O cara levantou sozinho O cara levantou sozinho O cara é Top Olha a cara da Nancy Desespero Desespero Vira para mim Olha aí Desespero Esse é o nome Opa Comemos uma Jane No seu habitat normal Dá uma agachada Dá uma agachada Dá uma agachada Vamos olhar para o killer E zoar ele Vem, killer Ai, ai Conseguimos sobreviver Somos bons demais Olha lá Nossa amiguinha que faleceu Que triste Que triste Você se divertiu Com certeza E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Galera Não se esqueça de se inscrever De comentar E compartilhar o vídeo E é isso aí Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri